Primeiramente, eu sou o graduado treinador, eu já falei, não é a primeira vez, se tornar um capitão de estrangeira não é fácil, é bastante pela língua, mas como eu conversei com ele, a gente sempre conversa, apesar de eu não falar coreano, mas eu tento dar exemplos em treinamento, fora do campo, e isso é o que faz que os jogadores mais novos possam sentir de treinar mais, de ser cobrado, essas coisas. A outra questão de capitão também depende muito dos outros jogadores, a gente tem um grupo, a gente tem uma família, então isso também é um fator importante para a gente. De comparado, de quando eu cheguei para agora, cara, é muita diferença, eu fiquei com mais de 8 temporadas já, e eu cheguei muito novo, primeira vez fora do país, mas eu creio que agora eu entendo a cultura, entendo como é que é o jogo, e a idade você vai ganhando mais experiência, não tem como, então sou grato a Deus por estar nessa performance, se portar cada vez melhor, espero que continue ano, ano, pós ano, e a gente sabe, não tenho mais tanto tempo no futebol, mas o tempo que eu tiver eu vou sempre dar o meu melhor, para que eu possa estar ajudando. O que é o jogo do Jorge nesses dias? A gente sabe que o centroavante é de fazer gol, né, ele é um moleque bom, nós que estamos ali todos os dias com ele, ele sabe o quanto ele trabalha, sabe o quanto ele quer vencer, e a gente sabia que, numa fase, não é o fim, ela vai acabar com a moral, passa como a gente passa dessas derrotas. Então, sabemos, a gente sabia que o potencial dele, e era questão mais de confiança, então, ele ganhou a confiança, estávamos precisando dele, ele ganhou confiança, e sabemos que ele ia dar a volta por cima, porque ele é um guerreiro, e ele é um cara que batalha e trabalha todos os dias. Tchau, tchau.